Hummm, I can't feel no better É o crime de la creme E eu fechado com o bonde do bong Tentando escrever essas songas bacanas apertando só dedo de cong Quem pila? Pila que não é tranquila Meu bonde é de Tijuana No rap da Leila Vanilla La ganja me traga cubana Ei chefe, não olhava as street E a fila de biatch no hall Na hip boca do jibite Pera, que eu to passando mal Ei mal, tá suave na beli Saindo com essas gata adoradora de Cali Quero um jipe pra eu pôr no rally E partir com a minha gata pro vale Um drink, caralho porra não sei De onde tá surgindo essas trip Black lembrava a beat Antes dos oito saquizam de beat Meu cap da blaze é o case Meu base rodou com os cara da equipe T-rex 2.0 flex Eu fugi com ela no seu ronda fit Pretão, ela metia o foot No smart ela caçava os raps E o canto da boca era sex Quando ela cantava minhas tracks After effects, no man Tudo bem, faz o retorno e volta Empolgava, pulava e gritava Novinho, partiu RJ Pronto caixa na mochila Bico verde e os boy faz fila Deixa firma pra esperar Meti o gol porque não dava pra esperar Escoltado no Waze Balmeado nas Uwaze Cê pode até não acreditar Mas eu duvido esse escume atravessar Na cartel d'alcina, fictito geek Chapado de gris, trap, pique em Berlin Rap, trap, game Mais chapado que Lil Wayne Reis de killing em Denem Paquistã e os rachos e creme As gata geme, modelos querendo meu seme Tô com minha albrina Puxa, meu pulmão de ar Só calça que vive frouxa Mas a sola tá preparada pros troux Por puras águas de maço Ruf, ruf, morfina pra quem curte De tanta fumaça eu não consigo respirar Prefiro que me entubem Aviso os policia que não nos perturbeem Tá faltando ox, nigga, o bote Que se gênio, sim, 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 gênio Da Rio Sinta é gente dope que vai acusar tch Robotizaram o X9 e fizeram o judaço próprio Vamo queimar